O livro de Tolkien com histórias do Papai Noel, só que em versão de luxo especial. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a edição de luxo das Cartas do Papai Noel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Chegou o Natal, a minha época preferida do ano. Está todo mundo em clima de festa, reunindo a família. E como o TT nunca para, para o vídeo de hoje eu separei um conteúdo bem light. Hoje eu vou mostrar para vocês a edição especial de luxo do livro Letters from Father Christmas, o nosso querido Cartas do Papai Noel. Só lembrando que já temos aqui no TT resenhas de outras versões desse mesmo livro, tanto nacionais quanto importadas. E temos também uma playlist só sobre o Natal, incluindo o pequeno legendário do Papai Noel que Tolkien criou. Inclusive, o vídeo do domingo passado foi sobre um personagem desse legendário, o Urso Polar do Norte. Não vou ficar repetindo aqui como o livro Cartas do Papai Noel foi concebido, pois vocês já devem estar carecas de saber. Para quem não sabe, é só conferir as resenhas, cujos links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem não sabe, todos os livros de Tolkien são lançados lá fora do Brasil em diversos formatos. Os principais são o Hardback, que é o capa dura com um Dust Jacket, o Paperback, que é o com capa mole, e também a Deluxe, que é a versão de luxo. Essas versões de luxo vêm cada uma com uma cor diferente, dentro de uma slipcase rígida, que é uma caixa, e geralmente com algumas ilustrações ou algum material extra. Pessoalmente, eu não coleciono as versões de luxo. Além do valor ser bem maior do que as edições comuns, eu prefiro mesmo as edições Hardback, pois geralmente elas vêm com as artes do próprio Tolkien na capa. As únicas edições de luxo que eu me senti na obrigação mesmo de comprar foram a do Hobbit facsimile da primeira edição, a do Senhor dos Anéis ilustrada pelo Tolkien, e a do Silmarillion também ilustrada pelo Tolkien, que ainda estou esperando chegar aqui em casa. Mas eu decidi comprar também a edição de luxo do Cartas do Papai Noel, porque foi anunciado na época que teria material extra nunca antes publicado. E qual seria então o material extra? É que essa nova versão não apenas traz as cartas extras que Bailey Tolkien adicionou em sua segunda edição, como também possui algumas novas ilustrações de Tolkien publicadas aqui pela primeira vez. Esse livro trouxe então pela primeira vez todas as cartas do Papai Noel que Tolkien escreveu, os desenhos e envelopes feitos por ele. Não deixou nada de fora como nas edições anteriores. Tudo isso em novas reproduções digitais de alta qualidade nas cartas e fotos, incluindo uma nova introdução revisada por Bailey Tolkien e um frontispício especial colorido e desdobrável. Então, sem mais demora, eu vou mostrar um pouco do livro para vocês. Como todos os livros deluxe da coleção, ele vem nessa slipcase, que é um case rígido, uma espécie de uma caixinha. Não tem nada escrito, mas aqui na frente a gente tem esses detalhes de neve prateada. E aqui tem um selo do Papai Noel que foi desenhado pelo próprio Tolkien. Aqui a espinha do livro, em letras prateadas também. Retirando o livro. Essa é a capa dele, não tem nada escrito, mas o design bem bonito, branco, com espécie de flocos de neve prateados na frente. E o Papai Noel desenhado pelo Tolkien aqui embaixo. E aqui atrás a gente tem o monograma do Tolkien prateado e o nosso querido urso do Papai Noel dançando com os pinguins. Dentro do livro, folha de guarda simples, não tem nada. E aqui a gente chega na folha desdobrável, contendo todos os selos que o Tolkien desenhou para colocar nos envelopes que ele desenhava. Muito bonito aqui os selos. Aqui na primeira folha, as cartas do Papai Noel editadas por Bailey Tolkien, que é a esposa do Christopher Tolkien. E um desenhozinho aqui de um mensageiro élfico. Aqui eles colocaram a citação de uma das cartas do Tolkien, não das cartas do Papai Noel, mas das cartas mesmo do Tolkien, que é aquela frase que ele fala que nenhum comercialismo vai destruir o espírito do Natal. Mais ou menos isso. Aqui tem um facsimile de uma das cartas. E depois nós temos a introdução nova aqui da Bailey Tolkien. Já começa com as imagens lindíssimas aí que o Tolkien desenhou e em seguida já vai para a primeira carta. Veja que aqui do lado eles colocam o facsimile do original e na página seguinte eles colocam o texto digitado. Tem os envelopes também que o Tolkien era caprichoso até nisso. Ele fazia os envelopes, fazia as cartas, fazia os selos, fazia desenhos. Ele trocava as letras. Às vezes eram diferentes personagens que mandavam as cartas e aí ele trocava a letra dos personagens. O formato do livro, como vocês podem ver, é normal, não é muito grande. Não tão grande quanto a nossa edição aqui do Cartas do Papai Noel aqui nacional. Mas a qualidade da imagem está espetacular. Aqui já começa uma letra diferente, está vendo? Assinada pelo Grande Urso Polar. Essa aqui já é uma letra mais tremida que vocês sabem que era a letra do Papai Noel. Todos os desenhos, como vocês podem ver, o livro é amplamente ilustrado. Tem tudo. Tudo que o Tolkien desenhou para as cartas do Papai Noel está aqui. Bem aqui ele também tem um fitilho, que é um fitilho prateado, vocês podem ver aqui, para combinar com os detalhes em prata da capa. Muitas vezes eles aproveitaram os desenhos do Tolkien, pequenos detalhes para colocar como ornamentos, mesmo nas folhas que são digitadas. Como esse aqui que ele colocou algumas velas acesas. Tudo isso desenha do próprio Tolkien. Eu sou simplesmente fascinado por esse pequeno legendário do Papai Noel que o Tolkien criou. E esse aqui é o final do livro. Feliz Natal! Então é isso, pessoal. Mais uma obra de arte tolkieniana que nós mostramos para vocês aqui no canal. Como sempre, a nossa programação não para mesmo no final do ano. Então, continue nos acompanhando com os vídeos da nossa grade semanal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa page no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um feliz e abençoado Natal na Companhia de Jesus! E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto